Bom dia galera Saindo aqui do hotel Aqui de Ribeirão Preto Village Vamos lá pro Ribeirão Shopping Vê se eu encontro com meu amigo Marção E vamos que vamos Vamos ver se eu não vou ficar perdido aqui Aqui do BACC 8 e 40 Ribeirão Preto galera Ó cara Foi demais roletar de Amazoga Tá chupão né cara Outra cidade aí que eu tô conhecendo Tá pro hotel dos mais bom ontem cara Foi no barzinho também Foi depois também lá na Pinguim Paguei duas contas no sorvete Duas bolas Mas tá bom é isso aí Mas tem que ir curtir Descurso A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.